O Nissan Qashqai é uma combinação de desenho moderno e tecnologia avançada que é um veículo perfeito para alguém que está buscando aventura e lucro. Se você está buscando um veículo para o uso diário do boquequeiro Ram Carçal, o Qashqai oferece uma experiência dinâmica e fácil. Você também tem o Nissan Qashqai e se reconhecer com sua confortabilidade e segurança para se assombrar com sua inovação. O interior está espacioso e desenhado para uma água e turma de passageiros com a confortabilidade máxima. Com seu estudo com um cômodo e baúl espacioso, o Qashqai é um veículo ideal para qualquer trip. Tem espaço suficiente para gente ter família e também turma carga com o portão. Queda conectar e entretener com o Qashqai e seu Infotainment System avançar que funciona de maneira Apple CarPlay e Android Auto. Viva um pantalha touch que está fácil para usar enquanto você está manejando. Manejar com tranquilidade, sabendo que o Qashqai está equipando com sua função de segurança avançada de maneira Intelligent Emergency Braking e também Around View Monitor, donando a segurança com o bom ester durante cada carreira. Com um motor potente com muito gasto e muito gasolina, o Qashqai te garantiza de donar uma experiência única durante qualquer trip. Bem descobrindo tudo o qual o Qashqai oferece. Veja o nosso showroom para fazer um bom prazo para vocês. Tchau, tchau.